Oi gente, tudo bom com vocês? Bom pessoal, eu vou direto ao assunto que eu não gosto de ficar dando volta em nada não, tá? Quando eu tô chateada com uma coisa eu gosto de ir direto ao ponto. E eu tava aqui olhando o meu canal no YouTube, olhando os meus vídeos, alguns que eu esqueci de colocar pra monetizar e eu tava olhando os meus vídeos. O que aconteceu? Eu me deparei com isso, vou virar a tela pra vocês verem. O que fizeram com três vídeos meus que não são vídeos que atacam ninguém, não são vídeos que perturbam ninguém, não são vídeos de assédio moral, não são vídeos de assédio com conteúdo sexual, tá? São vídeos simples, humildes, que eu posto no meu canal. Mas que alguém entrou aqui, invadiu a minha conta e removeu os três vídeos. Pra vocês acreditarem no que eu tô falando, falando, agora mesmo eu vou mostrar pra vocês que os vídeos foram removidos, dizendo que é termos, é política de não sei o que lá, deixa eu ver aqui, peraí. Termos por conter conteúdo inadequado. Vou mostrar pra vocês aonde tá o conteúdo inadequado desses vídeos, tá? Nem colocar pra análise eu posso, porque a pessoa removeu de vez, a pessoa pediu remoção, pediu direitos autorais, sei lá o que que fez. Eu sei que eu tô desconfiando de todo mundo, tá? Não vem dizer que é meu amigo, que é minha amiga, que agora eu tô, ó, por aqui com todo mundo. isso aí não se faz, não se faz, tá? Tá com medo de quê? De eu ter mais visualização de que você? Tá com medo de quê? trabalha, querido. Bota a mão na massa, faça vídeos, tá? E eu sei que eu não tenho tanta visualização quanto muitas pessoas têm aí. Tem pessoas que têm muito, muita visualização, uma simples bobagem de contar tudo que passa no dia a dia. E eu não, eu mostro coisas que eu faço. Se eu vou fazer uma compra, eu chego em casa e mostro que eu comprei. Foi exatamente isso aí que aconteceu. O primeiro vídeo, fomos fazer umas comprinhas. O segundo vídeo, nossas comprinhas parte 2, foi removido. E como resolver problemas com o cifrão amarelo. Agora eu vou mostrar pra vocês o que fizeram com esses três vídeos. Olha aí, gente, o que eu falei pra vocês, ó. Nossas comprinhas parte 2, final, tá aqui, removido, não qualificado. Por que não está qualificado? Vamos ver? Ó, conteúdo inadequado, olha aqui. Aí eu coloco analisar, aparece aqui pra mim, ó. Não é possível iniciar a contestação. Por quê? Porque o vídeo foi removido. Aqui é, fomos fazer umas comprinhas. Quer dizer, foi o primeiro vídeo que eu fiz. A mesma coisa, ó. Aí, conteúdo inadequado. O que tem de inadequado nesses vídeos? Como resolver problemas com o cifrão amarelo. Aí tá aqui de novo, ó. Conteúdo inadequado. Ou seja, esses três vídeos que foram removidos pelo YouTube foram, por causa de denúncias falsas, dizendo que o meu conteúdo é inadequado, que continha conteúdo inadequado nos vídeos. Vocês vão ver os vídeos que eu vou passar pra vocês, tá? Vocês vão ver os vídeos e vão ver se tem conteúdo inadequado aí. Eu já não sei o que fazer. Já enviei feedback ao YouTube com os links dos vídeos e até mesmo com o nome dos vídeos pra poder ver o que o YouTube pode fazer. Porque se for caso de processar o YouTube, o YouTube vai ter que me dizer quem foi a pessoa que denunciou esses três vídeos para que eles fossem removidos, dizendo conter conteúdo inadequado. Conteúdo inadequado. Olha aí, ó. Esse vídeo foi removido com conteúdo inadequado. Tá vendo aí? Tá vendo aí pra vocês? Agora eu vou passar o vídeo pra vocês verem. E faz a coisa com tanto bom gosto, com tanta boa vontade. E vem um filha de uma égua e pega e faz isso, ó. Denuncia como conteúdo impróprio, YouTube acredita e remove o vídeo sem antes me perguntar se eu quero contestar a denúncia da pessoa. Isso aí é impossível, inacreditável. Tá? Olha aí, ó. Eu vou avançar um pouquinho o vídeo, gente, ó. É. Me acompanha, tá aí em casa? É que vamos. Tô vendo um pouquinho, um pouquinho. Comprou o asfalto. Eu prefiro nem abrir minha janela. Olha aí. Cês tão vendo aí, gente? Esse vídeo tem conteúdo impróprio aqui, gente? Tem conteúdo impróprio aqui nessa porcaria de vídeo? Lá na frente, na parte desse vídeo aqui. Não vai perder, hein? Deixa bastante like aqui se você gostou. Tá vendo aí, né? Deixa o link que vocês gostaram. Agora eu vou mostrar o outro vídeo, que é o do cifrão amarelo. Aqui, ó. Como resolver problemas do cifrão amarelo. Tá aqui. Essa é a capa. Passando por esse mesmo problema. Então, pessoal. O assunto em questão é... Toda vez. Ou nem sempre toda vez. Algumas vezes que eu faço lives. Algumas vezes. Pode não ter palavrão. Pode não ter... Pode não ter... Pode não ter nenhum conteúdo impróprio. Pessoas denunciaram meus três vídeos. E tá não qualificado. Que tenha interação. Que tenha pessoas interagindo. Foi removido por denúncia de gente invejosa. Foi removido aqui, ó. Removido. 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 Aqui, ó. Tá vendo aqui? Catiço. A gente vê lá aquele cifrão amarelo. Seu pai é que eu declaro, né? Vídeos. Agora, como eu recupero meus três vídeos? Você que fez essa sacanagem de denunciar meus vídeos. Como eu vou recuperar meus vídeos agora? Vídeo que não tem nada inapropriado. Que não tem nenhuma imoralidade. Como eu recupero meu vídeo agora? Dá teu jeito, hein? Dá teu jeito que eu posso levar isso aqui pra uma delegacia. e te botar no chilindró, tá? Porque isso aqui não se faz, não. Não se faz. Tá aí, ó. Três vídeos perdidos, tá, gente? Dá tristeza de ver uma coisa dessa. Um vídeo, ó. Três vídeos removidos aí, ó. Um. Dois. Três. Gente, pelo amor de Deus. Ó. Nossas comprinhas, parte dois. Aqui a parte um é Fomos fazer umas comprinhas. Nossas comprinhas, parte dois. E como resolver problemas com cifrão amarelo. Aonde tá? É. Esse vídeo foi removido. Olha aqui. Esse vídeo foi removido. Conteúdo inadequado. Aonde tá o conteúdo inadequado aqui? Me fala aí, YouTube. Onde tá o conteúdo? Ó. Não é possível fazer contestação. Tá vendo? Aonde é que tá o conteúdo inadequado aqui nesses vídeos? Nos três vídeos que eu mostrei pra vocês. Aonde tá o conteúdo inadequado? Me fala aí, gente. Só é essa a resposta que eu quero de vocês. Onde tá o conteúdo inadequado aqui? Tem conteúdo inadequado aqui, gente? Tem. Tem. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo. É uma coisa de doido. Tem gente que tá pirando na batatinha aí e tá achando que... Eu que sou a culpada de tudo isso, né? Tudo bem. Bom, já mostrei pra vocês o que aconteceu. Acabei de descobrir agora, tá? Isso deve ter sido há muito tempo. E eu não percebi, não me dei conta. Agora, já era. Não posso contestar. Eu posso, sim, enviar um feedback pro YouTube. Enviar uma denúncia. Ir na delegacia também. Fazer uma denúncia. Levar o link dos vídeos. Que eu tô copiando tudo. Tô colocando um bloco de notas. O nome dos vídeos. E o link dos vídeos. Para quê? Para que a polícia examine e mande o YouTube colocar os vídeos de volta. Porque não tem nem como eu baixar esses vídeos. Não tem mais. Não tem como eu baixar nada aqui. Tá? Então, tudo que eu posto, a pessoa vem pra cima. A pessoa vem pra cima pra perturbar a minha vida. Eu acho bom vocês parar com isso, tá? Você que tem essa mania de perseguição com a minha pessoa. Não quer me assistir, meu bem. Não me assiste. Só isso que eu falo. Não quer me assistir, não me assiste. Agora, você que gosta dos meus conteúdos, fique à vontade pra assistir. Visualizar todo o conteúdo. Não pule os anúncios. Me ajuda, tá? A bater 13k nesse canal. Porque estão me prejudicando, gente. Estão me prejudicando com vídeos que não tem nada com conteúdo imoral. Não tem nada com conteúdo inadequado. Não tem nada a ver. É vídeo de comprinhas. É vídeo explicando como resolver problemas com cifrão amarelo. Que muita gente que é youtuber sabe do que eu tô falando. Quando você não é monetizado... Você grava um vídeo. Você já é monetizado. E, de repente, aquele vídeo aparece um cifrão amarelo ao invés de um cifrão verde. É porque alguma coisa tá errada. Então, você tem que perguntar ao YouTube por que tá acontecendo isso. Então, eu já vou enviar pra lá, pro YouTube, agora mesmo, um feedback denunciando o motivo. Por que excluíram esses vídeos, meu? Por que excluíram? Qual é o problema? Qual é a bronca com a minha pessoa? Vem aqui na minha porta falar comigo. Se apresente. Diga, fui eu que denunciei e bababá e pronto. Tá? Não vem com palhaçada comigo, não, que eu não gosto, não. Ok? Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês entendam a minha raiva. Qualquer youtuber no meu lugar faria muito melhor do que eu. Já teria ido na delegacia de crime cibernético. Já teria denunciado. Já teria recuperado isso aqui. Só que eu não tenho como recuperar, porque os três vídeos foram removidos. Gostou do que eu mostrei aqui? Você tá passando por isso também? Então, deixa aí seu like. Tá? Se inscreva no canal. Ative o primeiro sininho lá de cima para todas as notificações. Seja aqui meu amigo, meu parceiro de canal, de youtuber. Se inscrevendo aqui. E comenta bastante, tá? Comenta se você já passou por isso. Se você já recebeu o cifrão amarelo. Se você já teve seus vídeos removidos por denúncias falsas de pessoas invejosas. Pessoas do olho gordo. Tá? Comenta aí, porque eu quero saber. De outro tipo de comentário eu não vou aceitar, não. Tá? Que eu tenha a voz rouca, que eu tenha isso, que eu tenha aquilo. Isso não interessa. Eu quero saber do vídeo. Do que eu tô falando aqui. Comenta aí, por favor. Por gentileza. Muito obrigada. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.